Por fim, senhor presidente, eu quero me somar àqueles que se indignam na sua alma com as manifestações que não toleram a vida democrática do país e que vão às ruas com cartazes que são poucos, é verdade, mas deveriam ter a consciência do escárnio que promovem ao estarem indo às ruas pedindo a ditadura, pedindo o autoritarismo, pelo impeachment, ora! Deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem três minutos, prorrogado. Não saia não, Maria do Rosário, fica aí. Prorrogado. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Fica aqui pra ouvir. Há poucos dias tu me chamou de estuprador, no Salão Verde, e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. O senhor é que promove o estuprador. É, eu sou o estuprador, sim. Grava aí, grava aí, que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você porque você não merece. Olha, eu me espero que não. Comissão da Verdade. Vamos aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os Direitos Humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Disruptos, Dia Internacional do Direitos Humanos no Brasil servem pra isso. Isso está na voz, está na boca do povo na rua. Maria do Rosário sai daqui agora correndo. Por que não falou da sua chefe Dilma Rousseff, cujo primeiro marido sequestrou um avião e foi pra Cuba, participou da execução do major alemão, do segundo marido e confessou publicamente que expropriava bancos, roubava bancos, pegava armas em quartel e assaltava caminhões de carga na Baixada Fluminense. Por que não fala isso? Maria do Rosário. Por que não falou sobre sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel do PT? Ninguém falou nada sobre isso aqui. Estão preocupados com os direitos humanos? Vai catar coquinho. Mentirosa, deslavada e covarde. Eu ouvi ela falando aqui as asneiras dela. E fiquei aqui. Fala do teu governo, o governo mais corrupto da história do Brasil. Dilma Rousseff, deve estar envergonhada sim, Vossa Excelência, por ter roubado só 2 milhões e meio de dólares da casa do Ademar. Agora são bilhões da Petrobras, presidente do Conselho de Administração, ministro de Minas e Energia, chefe da Casa Civil, presidente da República. Não sabe de nada. Quantas dezenas de milhares de pessoas morrem por esse dinheiro desviado para o seu partido? Para a sua causa? Esteve agora na Unasul, se reunindo com a escória da América Latina, tratando entre outras coisas para a abertura do espaço aéreo para os países aqui da Unasul. Cuba não faz parte, mas está no bolo. Além de tráfico de droga, é o tráfico de armas e munições. Já tem 11 mil cubanos aqui, milhares de haitianos. Esse congresso votou aqui sem ler a isenção de visto para a iraniana entrar em nosso país. O Chico aceitou agora, presidiário, terrorista de Guantanamo. Estamos trazendo para dentro do Brasil o que é de pior do mundo, a escória do mundo para dentro do Brasil. Cria uma academia nacional de defesa aqui na América Latina. Para quê? Para planificar o ideário esquerdista? Que país é esse que está quebrado? Não é apenas a Petrobras, não. As outras empresas vão sofrer isso lá fora. O Brasil está quebrado. Vamos partir para onde? Para a cubanização como uma forma de salvar o país. Vota de CPMF, nova alíquota de imposto de renda, taxação de grandes fortunas. Um governo canalha, corrupto, imoral, ditadorial. Cria também aqui a questão voltada para as eleições na Unasul. Descobriu que a União Eletrônica é a garantia de se perpetuar no poder. Governo covarde, comunista, imoral, ladrão. Parabéns, portar a cruz do Brasil e tudo para a chuva, da cruz do Rio e 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 do Rio.